Que a paz e a benção de Deus esteja com todos vocês, meus queridos. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olá, meus caros alunos, como é que vocês? Neste vídeo, nós vamos ver mais duas letras. A letra sin e a letra shin. Repete comigo, sin e shin. E vamos colocar os acentos nela. Então aqui nós temos o primeiro acento fatha, som de a. Segundo acento dama, som de u. Terceiro acento kasra, som de i. E quarto acento sukun, ele fica em silêncio. Depois vamos colocar alef com som de a, uau com som de u e e com som de i. Como é que fica então a primeira letra sin? Elas são similares. Então vou colocar aqui três dentes na linha. Depois vou descer aqui com a base dela. Essa é a letra sin. Com fatha, sa. Repete comigo, sa. De novo. Um dente, dois dentes e desce a cadeira embaixo da linha. Fica sa. Mais uma vez, sa. Um, dois, três, desce, sa. Ok? Agora vamos pra sha. Sin. Um, dois, três e desce. Mesma coisa, só que você vai colocar três pontos em cima. Então três pontos em cima vai ficar o som de sha. Sha. Então um dente, dois, três, desce a cadeira. Três pontos em cima e fatha, sha. De novo, um, dois, três, desce a cadeira. Três pontos em cima, som de sha. Em português, quando a gente translitera, a gente acaba escrevendo, por exemplo, shake. Não é que começa com essa letra shin. A gente acaba escrevendo com ch, com sh, com x. É uma festa em português. Em árabe é essa letra só, sha. Agora com dama. Vai ficar como sin. Vamos lá. Um, dois, três, desce com dama. Su. Um, dois, três, desce a cadeira. Su. Mais uma vez. Um, dois, três e desce a cadeira. Su. E com xin, mesma coisa, só que eu coloco com três pontos. Então desce. Um, dois, três. Shu. Um, dois, três. Três pontos em cima e dama. Shu. Um, dois, três e desce. Um, dois, três. Três pontos em cima. Shu. Com castra, sin. Com castra. Então vamos lá. Um, dois, três. Si. Um, dois, três. Si. Com xin e castra. Então mesma coisa que sin. Só coloco três pontos em cima e a castra embaixo. Shi. Um, dois, três. Três pontos em cima. Shi. Agora com sukuun é em silêncio. Si. 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 Então se coloca aqui sukuun em cima do sin. Si. Si. Em cima do shin. Sh. Sh. Em cima do shin. Sh. Então depois com as palavras vai ficar mais fácil a gente escrever e pronunciar. Ok? Agora vamos colocar alif com sin e com shin. Então vamos lá. Um dente. Dois, três. Agora nós vamos cortar a cadeira. Então vamos prolongar um pouquinho para dar vida para a letra. E coloca o alif em cima. Fica sa. Sa. Então um, dois, três. Prolonga um pouquinho. E alif. Sa. Agora com shin vai ficar um, dois, três. Prolonga um pouco. Sobe. Três pontinhos. Sha. Um, dois, três. Prolonga e sobe. Sha. Então na repetição que a gente vai aprender. Ok? Agora com o al. Como é que fica? Mesmo processo. Coloco sin. Coloco o al. E coloco dama. Nas outras aulas eu tinha ensinado as letras. Tinha colocado a castra no lugar da dama. Alguns alunos pediram para trocar para ficar mais fácil a pronúncia. Então fica sa, su, si. Sa, su, si. Ok meus amores? Coloca nos comentários sempre, para a gente poder sempre fazer o melhor para vocês. Ok? Vamos lá. Um, dois, três. Prolonga o al. E coloca a dama em cima. Su. Agora com shin, como é que fica? Um, dois, três. Um, dois, três. Uau. Três pontos em cima. Su. Um, dois, três. Uau. E três pontos em cima. Su. Agora com ye. Como é que fica? Mesmo processo. Um, dois, três. Prolonga um pouquinho. Agora ye. Como é que é? Vai fazer assim. Então fica si. 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 Um, dois, três. Prolonga um pouquinho. Coloca o ye. Fica si. Si. Yuxin. Um, dois, três. Prolonga. Coloca o ye. E três pontinhos em cima. Fica. Si. Si. Um, dois, três. Prolonga. E coloca três pontinhos em cima. Fica. Si. Si. Então revisando vai ficar como? Sa. Su. Si. S. Sa. Su. Si. Cha. Chu. Si. Si. Cha. Su. Si. Ok? Alhamdulillah. Graças a Deus. Temos no link embaixo a lousa preenchida para você poder imprimir, escrever em cima, treinar, ensinar teus filhos, tuas filhas a aprenderem bastante para, inshallah, em breve estarem lendo árabe. Nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de colocar os comentários para a gente sempre produzir vídeos melhores, mais interessantes e que sejam úteis para todos vocês. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Que a paz e a bênção. Sejam misericordia e eu esteja com todos os senhores. Tchau, tchau.